O torcedor do Palmeiras ficou aliviado no início da temporada com a saída de Lucas Lima. O meia de 32 anos ficou cinco temporadas na academia de futebol, porém esteve longe de convencer o investimento de um milhão de reais em salários por mês. Apesar de vários títulos, o meio campista amargou a reserva e passou os últimos dois anos sendo emprestado. Com isso, um retorno ao Santos, clube onde jogou seu melhor futebol, acabou se tornando viável mais pela necessidade do clube litorâneo. Após duas partidas, em que o Peixe chegou a bons resultados no Campeonato Paulista, o presidente Andrés Rueda já costura um acordo para estender seu contrato, que hoje é válido até o fim do estadual. Segundo o colega Lucas Mousseti, setorista do Peixe no All Sport, o Eda já pensa em renovar seu vínculo até dezembro, aumentando seus salários, que hoje são de 100 mil reais mensais, para acima de 400 mil reais por mês. O valor de possível investimento ainda é irrisório perto do que o Palmeiras gastou no meia, porém os palmeirenses estão tirando onda do rival nas redes sociais. Ainda existe bobo no futebol, não é possível, ironizou um palestrino no Twitter. Mal chegou, já vai ganhar 400 mil reais e seu futebol vai sumir. Escreve, provocou outro torcedor do Palmeiras nos comentários. Matheus Martins Fontes, 32 anos, natural de São José do Rio Preto, SP. Apaixonado por esportes, especialmente futebol, e à procura da reportagem perfeita. Profissional na área há 10 anos e com passagens pelas redações do jornal O Estado de S. Palmeiras, UOL e torcedores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto